Oi gente, essa é a Anny, e você está no apartamento 108 e olha que legal, a gente está aqui de novo no vídeo aí, surpresa, porque fomos assistir a pré-estreia da Mulher Maravilha. E que filmão. Que filmão da hora, hein? Muito bom, muito bom, a gente estava já ansioso pra caramba e aí a gente ganhou numa promoção lá os ingressos, e sério, tentar não dar spoiler assim é meio difícil, mas o que dá pra ver no trailer é muito melhor no filme. Filme legal pra caramba, muita gente fala mal do Man of Steel, que é o primeiro filme de Superman, eu gosto do filme, mas isso eu acho que foi melhor, pra mim é o melhor filme dos super-heróis do DC, então muito bom, conta a história dela de uma forma muito legal, o visual é incrível, o visual é fantástico, o visual de Temícera, que é a terra dela lá, onde ela nasce, e, meu, ela é a Mulher Maravilha, eu lembro que quando ela foi escolhida pra ser a Mulher Maravilha, quando eu vi, tipo, o Gal Gadot, ela era magrinha e tal, não tinha cara da Mulher Maravilha, eu fiquei pensando, nada a ver com essa guri ser a Mulher Maravilha, pô, ela foi lá, deu uma treinadinha, e no filme você não percebe isso, porque ela mandou muito bem, ela atua muito bem, sei lá, agora se eu penso na Mulher Maravilha, é ela que vem na cabeça e vai ser, e vai continuar sendo, porque ela mandou muito bem. E o filme tem essa coisa do empoderamento feminino, assim, que foi o diretor de ser uma Mulher, então ela fez isso de uma forma muito legal, eu não vi nenhum outro filme dela, é a Patty Jenkins, ela fez um filme chamado Monster, que tem acho que a Charlize Theron, que muda totalmente o visual, é um filme muito bem falado pela crítica, mas eu nunca assisti. Um dia, eu só paro. Eu estou meio quebrada agora, então eu estou tentando fazer, tipo, algum dinheiro, de alguma forma. Eu só vi as coisas sobre a transformação da Charlize Theron. Ah, eu acho interessante a forma como é criada a personagem, construída a personagem, mostrando bem a introdução mesmo da vida dela, a forma como ela aprendeu a lutar, e foi se descobrindo, e foi descobrindo os poderes, escondiam as coisas dela, e ela foi descobrindo, e o filme mostra a linha do tempo. A partir do momento que ela consegue descobrir que ela tem certos poderes, ela vai usando isso aos poucos, e vai acrescentando nas cenas, e vai ficando lindo demais. Pelo fato da Mulher Maravilha ser uma personagem criada por um homem, nos quadrinhos é muito fácil de perceber a sensualização, o corpo feminino. No filme, eu não achei ela tão sensualizada. É, eu vi muita gente falando da roupa, vi muita gente falando, assim, de várias coisas, mas é que eu acho que a roupa, o figurino todo, tem a ver com a personagem, porque ela é uma guerreira, ela é uma amazona, eu não consigo imaginar uma mulher conseguindo se movimentar do jeito que ela se movimenta com outro tipo de figurino. Então eu achei perfeito, eu achei lindo demais. E o filme não evidencia isso, né? Não, em momento nenhum. Uma coisa muito legal também que eu achei foi a visão de alguém que não faz parte da nossa sociedade, não faz parte do nosso mundo. É o relato de alguém que vem de fora, que chega e olha como os homens vivem, que é a impressão da Diana quando ela chega, né? Ela não consegue acreditar que o ser humano é capaz de ignorar uma criança sofrendo, de ignorar uma pessoa ferida, de simplesmente achar que é normal matar um outro, tanto que tem um momento no filme que ela fica desacreditada na humanidade quando ela percebe que, quando ela acha que ela cumpriu a missão dela no filme, que seria o desfecho de tudo, ela não acredita que, na verdade, os homens são maus mesmo. A guerra pode começar por um, sei lá, por um ditador, ou por alguém que espalhe um ideal que não seja bom, que faça as pessoas acreditarem nisso, lutarem por isso, mas chega um momento que já não depende mais disso, as pessoas fazem porque elas são ruins mesmo. E disso aí tá cheio, né? No mundo. E ela sofre vendo isso, tanto que ela não aguenta ver a injustiça e ela vai lá e faz alguma coisa. Então, é a heroína agindo mesmo, é demais. Tem uma animação no início que é sensacional também, quando começa a explicar a parte mitológica, que é muito da hora, e daí essa parte da animação se junta a filmagem, livre-action até o filme começar mesmo. Ah, tá, o que dá pra gente dizer sem spoiler, sem spoilerar, é que foi também um vilão muito bem construído e muito bem representado. E é isso, o maior maravilha aí, salvando a Primeira Guerra. Que pena que ela não esteve aí na história, em real, para salvar. O elenco tem a Gal Gadot, a maior maravilha, tipo, a maior maravilha em pessoa, e ela apavorou, porque eu tava vendo algumas coisas, ela gravou algumas cenas grávidas de cinco meses, um barrigão, assim, tipo, ela fazendo uma cena de batalha, eles tiveram que regravar algumas cenas ou prolongar algumas cenas. Eu vi até ela falando, ela fazia algumas cenas de batalha com aquele barrigão coberto por um pano verde, para depois eles irem lá e tirarem na computação gráfica. Ela foi que era muito engraçada, que tinha hora que eu dava um close no rosto dela, tipo, pá, mulher maravilha. Aí afastava de longe de uma gordinha, barrigão, assim, tipo... Ela começa super close, e aí ela abre, e aí você me vê super sério, mas com um bélio. Era muito engraçado. E ela mandou bem pra caramba. Daí tem o Chris Pine, que é o Steve Trevor, é o co-protagonista do filme, mandou bem pra caramba também. Daí tem a Robin Wright, que é a guerreira e a princesa Diana. Foi treinada pela Antilp, que é feita pela Robin Wright, que é fodona, né, que tem mulheres, é foda. E a mãe dela é a Connie Nielsen, que também manda bem pra caramba. Só que a parte que mostra a temícia era só no começo do filme, a parte que mostra lá da mãe dela, tia dela e tal. O filme mesmo embala quando ela sai de lá e vai pra Londres, e o filme acontece na Primeira Guerra. Então mostra ali, é... Nossa, tem cenas sensacionais dela lutando contra o exército alemão, é demais. Obrigada DC Comics por ter feito, finalmente, um filme que mostra, em boa parte, só mulheres. E não sexualiza, e não sensualiza, e não erotiza a figura feminina, e coloca as mulheres em posição de poder. E isso eu sentia muita falta, como mulher, porque eu gosto desse tipo de filme, de super-herói, e tava faltando. E não é essa coisa, tipo, ah, o filme é feminista. Não, não é assim. O filme coloca isso de uma forma muito legal, até leve, é até engraçado, assim, que o filme brinca com esse machismo normal, natural, da sociedade, que é um mal que a gente tem. E o filme dá uma brincada com isso nas tiradas da Diana, quando ela chega em Londres, que é tudo novo pra ela. Ela vai vendo aquele mundo estranho, e ela vai, aos pouquinhos, soltando as impressões dela sobre aquele lugar. E é muito claro, é muito claro que é uma puxada de orelha, que a diretora colocou ali no filme, mas de uma forma leve. Até vi alguma coisa sobre isso, assim, o pessoal falando que, ah, as pessoas reclamando, não, é show. Então é isso, filme é fantástico. Vão assistir, vale a pena. Estreia depois de amanhã, hoje a gente tá gravando isso na noite do dia 30, estreia no dia 1º, então vá no Cine Música de Cidade e assista. E obrigado, Warnier, por fazer essa pré-estreia aí, e a gente poder estar presente. E se você já assistiu o filme, não sei quando você tá vendo esse vídeo, coloca aqui embaixo nos comentários o que você achou. Se você achou legal, se você gostou de alguma coisa em específico, comenta aqui embaixo. Eu gostei. O que você foi a parte que mais gostou do filme? Eu gostei de uma cena, logo no começo, que é uma cena de batalha, com todas as amazonas envolvidas, e é arrepiante. Eu adorei. Assim, e essa cena, como em várias outras, tem a, assim, a movimentação muito coreografada, quase uma dança, assim, eu achei lindo isso. Eu gostei muito, muito, muito do visual do filme, e da forma como eles representaram a Mulher Maravilha, os poderes, e tudo mais. Tipo, a medida como vai evoluindo os poderes dela, é muito legal. É a primeira vez que ela usa os braceletes dela, e... PÁ! E você fica... NOOOOOOSSA! Então, a Gal Gadot é o ponto alto do filme pra mim. É isso aí, galera. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo aí, de surpresa, do meio da semana aí, surgiu quase do nada, porque não estava programado, ia só pra estreia. Falou, nerds, esqueci do apartamento de 38. Até a próxima. Tchau pra vocês. Tchau. Tchau.